Oi babes, e sejam muito bem-vindos para mais um Voguemas! Hoje eu trago-vos não o típico gift guide, já ninguém consegue, já ninguém aguenta e eu sou sincera, eu acho que é muito difícil dizer a outras pessoas o que comprarem porque na minha opinião, prendas quanto mais personalizadas à pessoa, melhor. Mas, no entanto, eu acho que há certas coisas que qualquer pessoa adoraria receber. A gente tem que dizer, pessoas da minha família, meus amigos, pessoas que eu ofereço presentes, eu sei que sou realmente a really great gifter. Porquê? Porque eu primeiro penso na pessoa e segundo, como estávamos a dizer, eu pego pelas coisas que não são propriamente primárias à vida das pessoas, que são aquelas coisas espérfluas, não assim tão caras, mas tipo um bocadinho mais espérfluas, tipo, que nós vamos gastar o dinheiro, que já é assim um bocadinho acima do gasto que nós fazemos diariamente, já ficamos tipo, ai que seca, mas quero, entendem? Eu acho que esse tipo de coisas são os melhores presentes. E vamos falar de várias sugestões de presentes, vocês não têm que comprar este item específico, é tipo, quando eu disseres uma prenda, porque em geral não tem que ser assim tão caro, se bem que as coisas que eu tenho aqui são um bocadinho bugie, são tudo coisas que não me importava nada de receber, porque na verdade tenho-as a todas, que é por isso que eu estou a mostrar. Mas são coisas que eu tenho e que realmente eu sacio-se todos os dias e isso é uma das coisas que eu acho mais importantes, acima de tudo, no que toca a oferecer presentes no Natal. Não só porque é um mau presente, porque eu acho que a partir do momento em que nós oferecemos alguma coisa a alguém, essa pessoa não toca mais no presente, é um mau presente, mas também porque, e a partir do momento em que eu comecei a fazer um esforço para realmente ter um estilo de vida mais consciente e mais sustentável, é realmente pensar nas coisas que eu compro e pensar, tipo, eu vou usar isto, ou a pessoa a quem eu vou oferecer vai dar uso a isto, ou isto vai ficar só aí, tipo, perdido, a ocupar espaço do mundo. Porque não se enganem, tipo, quanto mais nós compramos, mais nós dizemos às lojas, nós queremos mais, portanto, se nós queremos começar realmente a ter um estilo de vida mais minimalista, a sermos sustentáveis, nós temos que ser às marcas, hey bro, não estou a comprar assim tanto, não quero comprar coisas que eu deixo de usar daqui a um ano, quero comprar coisas que eu uso realmente durante mais tempo, que eu uso todos os dias. Portanto, e isto foi uma coisa que a Tati disse no vídeo, eu acho muito verdade, nós votamos com a nossa carteira. E ter isso em mente agora, nesta altura, em que nós gastamos imenso dinheiro, às vezes um bocadinho sem consciência, eu acho que é, tipo, muito importante, mas pronto. Intro feita, vamos lá então começar com os presentes. Ah, mas antes disso, deixa já o teu like se estás a gostar deste vlog, mas pá, conta também aí abaixo nos comentários como é que está a ir o teu dezembro. Olha, o meu está aqui meio corridinho, mas eu estou a gostar aqui no calor. Subscreve aí ao canal se ainda não o fizeste e ativa as notificações, na esperança que o YouTube modifique, nunca sabemos, não é? Agora sim, sem mais jovens, bora lá ao vídeo. A primeira prenda que eu acho que é aconselhável para qualquer pessoa, mas especialmente eu acho que assim mais as raparigas gostam deste tipo de presente, são planners. Se a pessoa a quem tu queres oferecer for, é então que nem eu, que adora e vibra com o início do ano e com as novas metas e com os objetivos de início do ano, então vai adorar receber um planner. Houve um conceito que eu conheci aqui no Brasil, que nunca tinha visto em Portugal, que é o planners vitalício, que é o tipo de planner que não tem data, sabem? Ele não tem um ano e vocês podem ir preenchendo à medida que vocês querem. Portanto, aqui nas semanas vocês colocam uns dias, ou seja, vocês conseguem usar durante muito mais tempo, porque eu sou muito sincera, eu não me lembro de uma agenda que eu tenha usado straight through the year, tipo de janeiro até dezembro, não existiu. Portanto, muitas vezes eu até acredito que tenham comprado uma agenda e tenham usado tipo um mês e depois encontrei a tipo em outubro e fiquei tipo, ah boa, agora eu já não posso usar mais a agenda. Então este estilo de agenda é perfeito para mim, eu acho que para muita gente. Come on, quantos de vocês é que realmente usam a vossa agenda do início ao fim? Eu quero mesmo saber. Portanto, eu acho que isto é muito mais fixe, vocês não ficam com uma agenda que vocês nunca mais vão poder usar em casa, portanto até têm dona e a pessoa a quem vocês vão oferecer e eu acho que realmente isto também é uma forma muito mais sustentável de começar a fazer planners e acho que se calhar viemos passar todos para este género de planners. Eu nunca tinha visto este em Portugal, será que existe? Se insistir, digam que eu quero ver, eu sou a louca dos planners, eu gosto de ver tudo. Este eu comprei aqui no Brasil e estou doida por ele, completamente, tenho usado praticamente todos os dias, mas quem sabe daqui a um mês posso me esquecer dele e depois daqui a 10 anos voltar a usá-lo, que é brutal. E planners não são muito caros, é uma prenda que vocês conseguem comprar por, vá, mínimo 15 euros e depois The Skies, The Layman, para onde vocês querem ir, podem só comprar também um planner tipo, sem nada. Podem, olhem, oferecer, por exemplo, uma amiga vossa que ficou noiva e o planner da noiva, uma amiga vossa que vai ser meio planner de na estação, ainda não estou me conhecendo pais e mães e gravidez e seres, desculpem. Pronto, whatever, adaptem às pessoas, como vos disse o início, acho que isso também é muito importante. Próxima prenda. Velas boas é a cena mais underrated do mundo. Não se enganem, no IKEA vocês não compram uma vela boa. Não é verdade. Pessoas dizem, ah, ele adora cheiro daquela vela de baunilha do IKEA, eu não vos entendo, peço imensa desculpa, porque eu não, acho que não cheiro a nada. As minhas velas favoritas de todo o sempre, Bath & Body Works, também gosto bastante das Yankee Candles, se as encontrarem à venda também são bastante boas. São uma vela, um clá de bugi, são tipo uma vela que custa 20 e tal de euros, por uma vela, I know, mas é maravilhosa. Não há palavras. Esta no caso é Ocean's, Web 2, eles têm imensos cheiros. Bath & Body Works não faz só velas, faz outros produtos também incríveis, boas prendas também. Mas velas boas são geralmente caras e pelo menos caras para uma vela, não é que 20 euros seja muito dinheiro, é dinheiro, mas não é o fim do mundo para uma prenda. Mas são aquelas coisas que eu detesto ter que fazer, que é ir lá comprar, dar os 20 euros. Quando elas chegam e eu uso, eu fico muito feliz. Mas é pá, dar 20 euros numa vela dói, portanto eu acho que é uma prenda espetacular e elas agora já se encontram à venda na Notin, portanto vocês conseguem encomendar para Portugal. Portanto é verdade, estoque ilimitado de Bath & Body Works aqui para mim. Estou muito feliz, tenho de deixar de trazer metade da minha mala quando eu venho dos Estados Unidos cheia de velas, por isso eu acho que é uma prenda espetacular, mas não tem que ser Bath & Body Works, obviamente. Qualquer tipo de cheiro para a casa eu acho que é brutal. Este não seja, não se não cheira nada, tipo uma vela de 5 euros não faz nada só, é um desperdício, por favor, sejam sustentáveis e não a ver também. Ofereçam uma sancha! Uma sancha faz qualquer pessoa muito mais feliz. Disclaimer, não ofereçam um animal, por amor de Deus, a ninguém que não tenha capacidades para ter um animal. Próximo presente foi efetivamente um presente que eu ofereci e foi então esta coluna da Sony, eu não me lembro do modelo dela, eu vou colocá-la aí, acho que ela também não diz aqui, exato, não diz, é a XB. Foi a prenda de Natal do Vini, uma das, e ela tem uma particularidade incrível e foi por isso que eu a comprei, mas pronto. Mais uma dica de presente, colunas, não tem que ser esta, só que eu acho que esta é muito fixe e não está assim tão cara, eu comprei a em promoção, não sei se ainda está em promoção, mas pronto. Basicamente, ela para além de ser resistente à água completamente, vocês conseguem tipo ouvir som dentro da água, nós já fizemos isso, já testámos e é ok, a coluna continua aqui bombando. Ela tem uma cena chamada Party Booster, ou seja, em cada uma destas cenas, mas vocês, quando, ela agora está sem bateria, mas a Vini já vai fazer uma demonstração para vocês, ou melhor, eu vou gravar para vocês verem. Quando vocês batem aqui, ela faz diferentes sons, portanto vocês conseguem estar a ouvir música e a fazer ritmos e não sei o quê. É a cara do Vini, tipo, o Vini ama estar a tocar em tudo e mais alguma coisa, está sempre a fazer batucos com tudo, por isso eu vi isto. Aliás, o namorado de uma amiga minha tinha e eu achei. É isto. Eu tenho mesmo que oferecer isto ao Vini no Natal e comprei e ofereci e ela é tipo cerca de 130 euros, mas o som é espetacular, ela é mega portátil, dá para vocês levarem para todo lado, acho que está resistente à água, acho que também é tipo resistente ao choco ou à queda, whatever. Ela é tipo made to last e é algo que eu tenho a certeza que toda a gente, tipo, whatever. Não interessa quem for, vai gostar de receber esta coluna, porque mesmo que não seja como ao Vini, que seja mais uma pessoa tipo eu, tipo, é fixe porque isto é a ganda conversation starter, tipo, vais para uma festa e fazes tipo um... e as pessoas ficam... como assim? E começa logo ali uma conversa. Portanto, olhem, esta coluna da Sony é outra dos presentes que eu acho que é tipo, foolproof neste Natal. Continuando na vibe, tecnologia, esta Instax Mini Lee Play, tenho de confessar que acho que foi a coisa que eu mais gostei de receber no ano inteiro, porque finalmente inventaram o que eu queria que existisse, que é uma Polaroide, que imprime Polaroides normalmente, mas que envia as fotografias que vocês tiram com ela para o vosso telemóvel e vocês conseguem importar fotografias do vosso telemóvel para aqui e imprimi-las diretamente na Instax. Eu já gravei um vídeo onde eu mostrei exatamente eu a fazer todas estas coisas e que vou deixar agora a passar para vocês. Ela é um bocadinho mais cara, mas eu acho que é uma prenda, se vocês realmente quiserem gastar esse tipo de dinheiro, acho que é uma prenda espetacular que a pessoa vai definitivamente dar uso, porque sem dúvida que eu também achava que oferecer uma Polaroide normal podia ser uma boa prenda, mas no fundo era um bocadinho uma prenda envenenada, porque tinhas de continuar a comprar as recargas e as recargas e assim também são bastante caras. E aqui é muito fixe porque podes continuar a tirar as fotografias estilo Polaroide, porque elas continuam a ficar estilo Polaroide, até consegues exportá-las como se fossem uma Polaroide, literalmente, tipo, a frame da Polaroide para o teu telemóvel e, tipo, ter no telemóvel, meter no Instagram, tipo, isto sim é epítome da tecnologia, tipo, em termos de utilidade, realmente de usar o Instax sweats fullest. Portanto, se queres oferecer o Instax a alguém e queres ter a certeza que ela não vai deixar lá para o lado, Instax Mini Play é a minha sugestão para ti. A próxima prenda-as vai ser a coisa que vocês vão achar mais bugi de todo este vídeo e são os AirPods. Eu juro, eu durante muito tempo, eu resisti aos AirPods, mas eles são realmente a melhor coisa deste mundo. Eu amo, são a coisa mais prática de sempre, são mega leves. Pessoas que fazem desporto, então, vão adorar isto porque vocês estão a recorrer, vocês estão a fazer o que quer que seja, pelo menos a mim, eles não me saem de todo e eu não os sinto. Tipo, parece que não tenho nada nos ouvidos, é espetacular. A qualidade do som é amazing, tipo, eles duram imenso tempo. Ai, eu adoro os AirPods, foi, tipo, uma das minhas melhores compras deste ano, sem sombra de dúvida. Mas vão ter que ser uns AirPods, podem ser outros fones deste ano, eu acho que os fones wireless são muito mais práticos, mas podem oferecer também outro tipo de fones. Se há coisa que uma pessoa está sempre a perder, mas que está sempre a usar, são fones. Portanto, fones eu também acho que é uma ótima prenda e podes pôr assim um bocadinho mais dinheiro até juntar algumas pessoas, caso queiras oferecer, por exemplo, uns AirPods ou uns fones assim, tipo, uns beats, uns fones mais caros. Alguém que, tipo, realmente vá usá-los muito, conheço muita música, que esteja a tentar, tipo, ser produtor, pá, whatever, youtuber. Acho que uns fones é sempre muito bem-vindo e uns AirPods, então. E por fim, em termos de coisas materiais, uma coisa que eu acho que é muito underrated são make-up bags, mas, tipo, bons make-up bags, não é assim, tipo, qualquer um. Eu mostrei-vos num vlog que comprei o base make-up bag e foi a melhor compra que eu podia ter feito. Foi caro, foram cerca de 80 euros. Eu já não lembro muito bem ao certo, vou colocar agora aí para vocês quanto é que realmente gostou, mas primeiro ele é feito de um material super resistente e depois é a parte de dentro que faz diferença. Excuse me, meu make-up bag está bastante sujo, é sinal que eu uso. Eu acho, primeiramente, que ele é um tamanho ideal para vocês levarem, tipo, muita maquilhagem, que é o que eu gosto de fazer. A primeira coisa que ele tem que eu amo é a coisinha, para vocês levarem os vossos pincéis separada. Eu, muitas das vezes, está tão cheio que eu ando com isto à parte, portanto, também podem usar como duas bolsas diferentes. E mesmo dentro desta bolsa existem mais fechos, tem mais bolsas aqui dentro, tem esta deste lado, que é só uma, e depois à frente uma dividida em dois. E ainda a parte que eu mais gosto, que é o espelho. Tem aqui assim no seu próprio pocketzinho. Eu não sei o que é que se passou. Enfim, houve aqui um problema, mas é super prático ter um espelho sempre convosco, porque vocês colocam tudo aqui dentro. Está perfeito para viajar. Ele é maravilhoso, porque vocês, se quiserem andar só com ele também, podem andar assim. Pá, eu adorei. Achei um bocadinho de bougie. Gostei de mimar com isto. E acho que alguém que viaja muito ou que usa maquilhagem e, tipo, valorize mesmo maquilhagem, normalmente estas pessoas já têm tudo, dá-lhes um makeup bag. É tipo, acertar na mousse, meus caros. Para quem não sabe, a base é a marca da Shane Mitchell e ela tem vários artigos de viagem, incluindo malas também e outros tipos de coisas. Mas o makeup bag foi o que mais me chamou a atenção e eu, honestamente, acho que era o novo que saiu agora para o Natal. Confesso que ele se desejado um bocadinho, mas, tipo, para o que podia estar, está espetacular. Mas nem só assim de presentes materiais se faz o Natal e, portanto, eu tenho mais três sugestões de coisas que eu acho que são muito boas ideias para oferecer neste Natal. Então, a primeira são gift cards. Acho que gift cards é outra coisa muito underrated, mas não é gift card do tipo, olha, toma 50 euros na FNAC, não é o seu chilhete de nada, vai lá comprar um livro, ou um CD, ou aquelas outras coisas que tu gostas, que eu não faço ideia para se é que estou a dar um vale. Não, não são esses tipos de gift cards. São, por exemplo, vou dar aqui já um spoiler. Eu, se calhar, vou mas é ligar antes deste vídeo sair para o Visar, mas, por exemplo, o João Jonas adora o Starbucks. Mas Starbucks é caríssimo, não é? Portanto, eu vou-lhe oferecer um gift card para o Natal. Vai ser a prenda de Natal dele. Eu acho isso ué fixe, é vocês pensarem efetivamente o que é que a pessoa gosta e oferecerem-lhe um gift card de acordo. Esse tipo de coisas, quando faz realmente sentido, acerta tão bem que é muito melhor do que vocês oferecerem, tipo, roupa ou uma paleta de sombras ou o que quer que seja, porque dá jeito, sabem? Vocês, tipo, chegarem e têm o vosso gift card e é tipo, ei, é que fixe. Eu ia fazer isto na mesma, isto foi tão melhor, entendem? Portanto, pensem num gift card assim fixe para oferecer. Imaginem-se, tem uma amiga que é viciada na Zara, dá-lhe um gift card da Zara, mete, tipo, diverte-te nos saldos, uma coisa assim qualquer. Outra coisa que eu acho muito querida é vocês escreverem um handwritten note. Outro presente que não é físico, é mais um momento e que eu acho ainda mais fixe, se vocês forem partilhá-lo com a pessoa. São bilhetes para concertos. Dá para cima porque o Kendrick vai, se puder, boa que ouvir dizer. Ou esse é o Rocky, vai, se puder, boa que ouvir dizer. Portanto, se os vossos amigos curtiram o hip-hop, aconselho-vos a começarem a comprar já os bilhetes. E, partilhá-lo com a pessoa, a música é, tipo, a melhor coisa que nós podemos oferecer no mundo, na realidade, que é a alegria, que é a felicidade, que é o movimento. Portanto, eu acho que oferecerem um bilhete para um concerto é maravilhoso. Vejam o que é que os vossos amigos gostam. Se vocês não sabem ao certo, podem salqueá-los, tipo, no Spotify, estejam-lhe tantos aos Stories. Se for para a Crush, façam o mesmo. Bilhetes para concertos eu acho muito fixe. Eu uma vez ofereci à Marie no Natal, nós íamos fazer uma viagem para Dublin e eu ofereci-lhe os bilhetes para irmos ver Kendrick Lamar, porque nós já tínhamos feito, e aliás, nós fazemos sempre isto, nós viajamos, a contar de ir viajar a um concerto. Nós marcamos a nossa viagem um bocadinho à volta disso. E então, nessa altura, também colhou do Kendrick lá a estar para além desse outro concerto, que era Party Next Door, que nós íamos assistir e eu ofereci-lhe bilhetes para Kendrick. Eu acho muito fixe vocês fazerem estas surpresas às pessoas, porque, às vezes, as pessoas nem sequer estão a contar com isso, tipo, ah, eu ia comprar, mas depois, tipo, estava a roubar dinheiro, depois se esqueci, depois não sei o quê. Então, acho que, olha, em darem logo assim, não me esqueci de se preocupar, mas com isso tu vais. É, tipo, o melhor presente que uma pessoa pode ter quando realmente quer ir a um concerto. E, por fim, se há coisa que podem dar-te, a gente me oferecer isto, eu quero isto. Se me quiserem oferecer coisas, eu quero isto. Dias no spa, massagens, coisas de relaxamento. Nós andamos todos muito estressadinhos e não precisa todos dar aqui um alinhamento no chakra e irmos todos a uma massagenzinha e irmos todos a relaxar um pouco. Porque eu acho que cada vez mais e infelizmente o Natal acaba por se tornar uma coisa um bocadinho mais estressante do que divertida. Acho que só a altura em que nós estamos realmente com a nossa família é que podemos, tipo, desfrutar. Isto fora a minha mãe, que fica o tempo todo a reclamar de ter que fazer o Peru e o Bacaná, não sei o que. A minha e as vossas, muito provavelmente, mas a gente um dia, se calhar, há de estar no lugar delas, vamos não criticar. Enfim, eu acho que realmente o Natal se tornou uma coisa muito estressante. Dezembro, em geral, para quem está na faculdade tem exames, para quem está nas empresas, realmente tem que, tipo, estar a agilizar tudo da vida pessoal com a vida profissional, porque o Natal é sempre uma ganda maluquice. Portanto, acho que tudo o que seja relaxamento, para mim, podem-me oferecer. Eu acho que para toda a gente é sempre uma boa prenda. No caso, por exemplo, quando, no aniversário da Maria oficina, para nós irmos ao spa as duas e foi incrível. Foi a minha prenda de sempre, porque foi uma prenda pele e uso o frito. Portanto, se verem assim com ideias de precisarem de relaxar, façam assim, comprem um pacote de spa para vocês e ofereçam ao vosso namorado, ou à vossa namorada, ou whatever, para vocês terem companhia. Estão a ver? Eu vou-vos as dicas de tudo. Pá, isto é o manual do mundo aqui no meu canal. E pronto, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aliás, eu espero que vocês tenham gostado do vlog, mas está a ser tão divertido gravar. Estes vídeos, na verdade, com vocês estão a perceber se foram pré-gravados. Eu já não estou em Campinas, mas qualquer das formas, queria deixar tudo alinhavado para vocês terem sempre vídeos. Até dia 24 vamos ter vídeos. E eu gosto mesmo muito de vocês... Yeah, é isto. Sejam conscientes com as vossas compras. Não é preciso gastarem muito dinheiro. Preciso pensarem, sim, tipo, no que é que vai ser mesmo, tipo, fofo de oferecer e querido. E a pessoa vai, tipo, sorrir por dentro, sabem? Deixem like se vocês estão a gostar do vlogmas. E se vocês gostam deste episódio do vlogmas, que são efetivamente de Natal, porque também há muita gente que gosta do vlogmas, não tão tradicional. E vemos-nos no próximo vlogmas. Bye! Até amanhã!